Boa tarde, deputadas, boa tarde, deputados, boa tarde a todos os catarinenses. É com muita alegria que abremos mais uma sessão de trabalho neste momento. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o nosso deputado Adrianinho, que faz muito aqui pela LESC, grande deputado, demonstrou trabalho, e representando o Oeste de Santa Catarina, lá também, de onde nós somos nascidos, para que proceda a leitura das duas atas das sessões anteriores. Por gentileza, deputado. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, deputadas, todos que nos acompanham. Ata da centésima, décima, quarta sessão ordinária da terceira sessão legislativa da décima nona legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 16 de novembro de 2021. Presidência, deputados Mauro de Nadal e Nilson Berlanda. Secretarias, deputados Ricardo Alba, Rodrigo Minotto, Laércio Schuster e Adrianinho Adoc. Às 14 horas do dia 16 do mês de novembro do ano 2021, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Adrianinho para, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o inciso I do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados, Coronel Mocelin, Gessé Lopes e Adrianinho. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados, Ismael dos Santos, pelo bloco PSD-PSC, Neudi Sareta, PT, Valdir Cobalchini, pelo bloco MDB, Novo, Ivan Nats e Maurício Cudirlac, pelo PL. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Ex-oficio foi aprovado em primeiro turno pelo processo nominal o projeto de lei complementar nº 12, 2021, obtendo a seguinte votação. 35 votos sim e sem nenhum voto contrário ou abstenção. Bem como foi aprovado o parágrafo único do artigo 3º, destacado por meio de requerimento do senhor deputado Gessé Lopes e outros, e rejeitado o recurso nº 01, 2021, com 11 votos sim, 26 votos não e nenhuma abstenção. Dando continuidade à ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informação nº 700 a 703, 2021, e a moção nº 1006, 2021. O senhor presidente ainda comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 2.252 a 2.260, 2021. Na sequência, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra extraordinária para as 18 horas e 13 minutos. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Ata da 25ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 16 de novembro de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, secretarias, deputados Ricardo Alba, Rodrigo Minotto e Laércio Schuster. Às 18 horas e 13 minutos do dia 16 do mês de novembro do ano de 2021, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foi aprovado em segundo turno pelo processo nominal o projeto de lei complementar nº 12 de 2021, com a seguinte votação. 37 votos sim e sem nenhum voto contrário ou abstenção. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra extraordinária para as 18 horas e 16 minutos. Para constar, eu, segundo o secretário, lavei a presente ata. Ata da 26ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 16 de novembro de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, secretarias, deputados Ricardo Alba e Rodrigo Minotto. Às 18 horas e 16 minutos do dia 16 do mês de novembro do ano 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foi aprovada a erradiação final exarada ao projeto de lei complementar nº 12 de 2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quarta-feira no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Adrianinho. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo nº 106 do Regimento Interno, dou as três atas por aprovados. Eu solicito que a senhora proceda à distribuição de expediente e entraremos em breves comunicações. E o primeiro deputado escrito no dia de hoje é o próprio Adrianinho, que me parece que está se despedindo da LESC, procede, temporariamente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Maurício. Só queria aproveitar o momento aí para registrar a presença das vereadoras, vereadoras Roselene Herbert e Ana. Presidente, que são bem-vindos, assim como o Luiz Felipe Osório e o Edson Rocha, que vossas excelências conhecem, os vereadores lá de Ponte Alta do Norte, que eram no vosso gabinete e no nosso. E o prefeito Paulo de Peritiba, a Luciana, secretária da Educação, e a Mariluz, que também é da Educação. Então, sejam bem-vindos na nossa casa e recebam o nosso abraço de acolhida. Obrigado, presidente. Sejam todos bem-vindos também em nosso nome. Agora sim, deputado Adrianinho, vossa excelência terá dez minutos. Nossa boa tarde, senhor presidente. Senhores e senhoras deputados, deputadas, boa tarde a todo o público que nos prestigia nesta casa, servidores, a todos que nos acompanham através das redes sociais, pela TVA e em suas casas. Bem, senhor presidente, colegas deputados, quero hoje, nesse espaço, fazer um breve balanço desses dois meses de atuação nesta cadeira do deputado padre Pedro Baldiceira, fazer esse balanço e também agradecer por esta oportunidade a mim concedida por esses 60 dias nesta casa legislativa. Primeiramente, agradecer ao PT de Santa Catarina, ao Partido dos Trabalhadores, na pessoa do nosso presidente, companheiro Décio Lima, por ter esta oportunidade de representar esse importante partido nesta casa e fazer os importantes debates que temos travado nesses 60 dias. Ao deputado estadual padre Pedro Baldiceira, que retorna na semana que vem, nosso agradecimento especial pelo gesto de poder propiciar aos suplentes e estar nesta casa para apresentar suas ideias. Então, nosso agradecimento e reconhecimento por esse importante gesto que o padre Pedro fez. O agradecimento à nossa bancada, coordenada pelo deputado Fabiano da Luz, Luciano Carminati, que está em recuperação, desejar boas melhoras, deputado Sareta, também que compõe a nossa bancada, pela partilha da experiência e também pela contribuição que nos deram nesses dias que estivemos aqui nesta casa. A todos os deputados, senhor presidente, senhor presidente e aqui, o deputado Sargento Lima, o Maurício Cudillac e os demais que estão nesta casa também, pela contribuição, pelo debate, pelo bom debate, pelas boas lutas que fizemos juntos nesta casa, pelas proposições, sempre discutindo ideias, discutindo projetos que isso realmente deve ser levado adiante como espaço fundamental do Parlamento catarinense. Então, agradecimento pela contribuição, pela troca de experiências também e pelos debates que construímos nesta casa. O agradecimento a todos os servidores que compõem esta casa legislativa, pela contribuição e também pela oportunidade que nos deram também poder nos auxiliar nessa breve experiência que tivemos aqui nesta casa, nesses 60 dias. Cumprimentar também e agradecer nossa assessoria de bancada, os três Jotas, as duas Julianas e o Juliano, que nos dão também todo o suporte para que a gente pudesse desempenhar um bom trabalho. Nossa assessoria de gabinete também aqui presente, o Murilo, a Júcio, o Leomar, a Lucimara, o Jair, a Tânia, o Pimpão, que nos deram o suporte interno também para que a gente pudesse apresentar as ideias e também trazê-las aqui para o plenário de uma forma tranquila e poder fazer os debates com tranquilidade. Nesses 60 dias, senhor presidente, me dediquei intensamente, dei o melhor de mim e fiz tudo o possível para aproveitar cada minuto, elaborando e apresentando projetos, proposições, recebendo os prefeitos, Kudrilak, vereadores, secretários, lideranças sindicais, lideranças populares, partidárias, no nosso gabinete. Coerente com o propósito que me trouxe até aqui, com o juramento e com o discurso que fiz no dia 21 de setembro deste ano, no dia da minha posse, apresentamos 95 proposições, dentre indicações, requerimentos, moções, pedidos de informação e oito projetos de lei. Dentre os projetos de lei, destaco o projeto de lei 364, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos para doadores de sangue e medula, para garantir a previsão à doadora de leite materno, incluindo os doadores de leite materno nessa legislação. Projeto de lei 365, que institui a política estadual de incentivo ao uso da energia solar, que inclusive sugerimos a instalação de energia solar em todos os prédios públicos do Estado de Santa Catarina. Projeto de lei 366, que altera a lei nº 15, de 939, que dispõe sobre a simetria do valor do auxílio-moradia e adota outras providências, vedando a concessão do benefício em situação que prevê no projeto de lei. Projeto 367, que altera a lei nº 15.381, de 2010, que disciplina a nomeação para cargo em comissão na administração direta autártica e fundacional de Santa Catarina para fim de incluir vedação na nomeação de condenados por crimes praticados contra a pessoa com deficiência. Projeto de lei nº 380, que dispõe sobre a publicidade de gastos efetuados com cartões corporativos governamentais. Projeto de lei 396, que altera a lei nº 16.834, que institui a política estadual de apoio ao cooperativismo e estabelece outras providências, garantindo o direito constitucional à liberdade de associação. Projeto de lei 421, que altera a lei nº 17.292, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos à pessoa com deficiência, para equiparar a pessoa diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica à pessoa com deficiência. Projeto de lei 422, que altera a lei nº 17.637, que dispõe sobre a celebração de parcerias de incentivo à atividade laboral no sistema prisional de Santa Catarina para o pagamento das custas processuais, multa penal e honorários advogatistas utilizando o pecúlio. Ouvimos, Sr. Presidente, as demandas, necessidades, sugestões e críticas dos catarinenses através de muitas reuniões virtuais, pelas redes sociais e presencialmente, fazendo visitas às bases e levando a nossa mensagem ao interior do nosso Estado, em mais de 60 municípios visitados em 60 dias de atuação. E aqui agradeço a cada um, a cada uma que nos recebeu nessa caminhada. Priorizamos ações voltadas ao bem viver da população de Santa Catarina, especialmente dos mais pobres e necessitados, agindo através de pronunciamentos e votos, com coerência à missão pelo povo a nós confiada, de contribuir para que todos os filhos tenham escola, que todos os jovens tenham emprego, que todas as famílias tenham teto, renda e comida no prato. Debatemos e apresentamos temas importantes, como o projeto piloto de transição agroecológica, juntamente com as entidades do campo unitário da agricultura familiar e camponesa. De forma solidária, atendemos municípios que foram atingidos pelas fortes chuvas, vendavais e granizo, e intermediamos, junto à Secretaria da Agricultura e Defesa Civil, a disponibilização de recursos para a reconstrução das propriedades, especialmente da nossa agricultura familiar. Cobramos a reestruturação do SAMU, a ampliação de recursos para cirurgias eletivas em nosso Estado, e a ampliação da estrutura de atendimento, especialmente no Oeste Catarinense, para que o cidadão seja atendido mais próximo de sua casa. Apelamos ao governo para que seja disponibilizado o serviço de radioterapia no hospital em São Miguel do Oeste, e também solicitamos ao ministro de Educação que viabilize a implantação do curso de medicina no campus da UFSC, em Curitibanos. Denunciamos a situação das rodovias de Santa Catarina, e cobramos do governo do Estado a recuperação e ampliação dos investimentos em toda a malha viária do Estado nas nossas SCs. Denunciamos o desmonte do Estado brasileiro pelo governo Bolsonaro, por sua desastrosa política econômica que coloca milhões de brasileiros passando fome e encarecendo o seu custo de vida, por seu descaso com o serviço público através da PEC 32, pelo veto ao auxílio emergencial à agricultura familiar, pelo corte de investimentos nas rodovias federais, nas BRs de Santa Catarina, que estão em situação caótica, e por subestimar a pandemia que matou mais de 600 mil brasileiros e brasileiras. Defendemos os trabalhadores nas votações contra a Previdência complementar, favorável à careira da Polícia Penal, na reposição justa e linear para a segurança pública. Manifestamos nosso descontentamento com a proposta da careira dos profissionais de educação e pela taxação de 14% dos servidores profissionais de educação aposentados a partir desse mês, apelando para que o Estado reapresente uma nova proposta que tome como base a tabela salarial discutida e aprovada pela Comissão Mixta da Assembleia e retire a contribuição para a Previdência aos professores aposentados. Criticamos a política estadual e o polo de transição energética justa do sul de Santa Catarina, proposto pelo governo, que prometeu alternativas para o setor carbonífero, mas a enviada pelo governo à Assembleia Legislativa ficou muito aquém das expectativas, pois mantém a exploração do minério e não trata da transição energética com as energias renováveis. Cobramos a ampliação de investimentos da Celesc e da Casam, a fim de garantir energia elétrica sem interrupções por fatores climáticos, acesso ao tratamento da água e esgoto para todos os catarinenses. Acolhemos a luta do movimento por moradia, a luta dos trabalhadores da CONCAP, denunciamos a discriminação e o preconceito na contratação de trabalhadores no comércio em uma empresa, no qual foi noticiado a nível do Brasil, celebramos o Dia do Comerciário valorizando e reconhecendo, senhor presidente, o trabalho dessa categoria tão importante, o trabalho dos sindicatos comerciários e da Federação da FECESC. Vou lhe dar mais dois minutos, deputado. Obrigado, senhor presidente. Como falei no dia da posse, não seriam apenas dois meses, foram 60 dias, 1.440 horas, 86.400 minutos, 5.184.000 segundos, respirando e trabalhando incansavelmente pelo bem comum do nosso povo. Continuamos agora nesta missão com muito entusiasmo, fortalecidos por esse espaço de aprendizado, representando a todos e a todas que acreditaram nesse projeto coletivo, onde todos tenham vez e voz, embasados na participação popular, junto aos movimentos sociais, sindicais, pastorais, comunidades, associações, partidos, partido e lideranças municipais. Sendo o papel desta Casa, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, lutar para garantir a dignidade do nosso povo. Reforço aqui o apelo do Papa Francisco, no qual falei também no dia da nossa posse. Nenhuma família sem teto, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhum povo sem soberania, nenhuma pessoa sem dignidade, nenhuma criança sem infância, nenhum jovem sem possibilidades, nenhum idoso sem uma venerável velhice. E é por isso, e deve ser por isso, senhores e senhoras, que vale a pena estar nesse espaço, que não é um espaço de poder, mas sim um espaço de serviço ao povo catarinense. Sigamos, senhor presidente, firmes na luta de transformar a vida do povo que mais precisa. E, de fato, aqui não é uma despedida, muito menos um adeus, mas um dizer de um até breve a todos os catarinenses. Muito obrigado por esta oportunidade que esta Casa tem nos dado. Obrigado a cada um que compartilhou conosco esse momento simbólico e importante da nossa vida, da nossa construção e desse projeto coletivo no qual nós representamos. Muito obrigado, senhor presidente, por esta oportunidade. Obrigado, Adrianinho. Pode ter certeza, o seu trabalho foi realmente exemplar. Então, desejo que logo, logo o amigo retorne definitivamente para a Casa aí. Parabéns. Próximo deputado escrito, o deputado Sargento Lima. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado. Muito boa tarde, presidente. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Eu trouxe um videozinho ali, vou pedir para colocar ele logo de início, porque como ele é um pouquinho longo, a gente vai usar bastante do tempo dele ali. E fique atento que eu vou pedir para interromper ele em dado momento. Obrigado. Bom, gente, deputado estadual Sargento Lima, a gente vai dar uma averiguada em algumas denúncias aí em relação a como estão sendo atendidos os pacientes no hospital, no centro de mídia, no nosso hospital regional. Barba mal feita. Vamos nessa aí. Opa, não era forte. Ó, pessoal, isso aqui é a situação do internamento no PS, do hospital regional. Isso aqui é a cama do nosso amigo, uma cadeira aí, ó. Isso aqui é eu, numa banqueta, desde ontem. Isso aqui é uma senhora de idade aí, ó. Coitada, sofrendo aí numa cadeira. Isso aí é a cama que o hospital fornece. Está ali o senhor de 80 anos, arrumaram uma maca pra ele. E lá dentro, se tivesse o ministério público que prestasse, o político que prestasse, eles iam olhar aqui. Tem políticos, sim, que presta, sim. Pode ficar tranquilo. Esse foi nesse sábado de manhã, esse último sábado. Olha o chão, as paredes. Há dois dias nessa cadeira. Isso aí não é na Naníbia, não, tá? É aqui em Santa Catarina. Dois dias esse casal estava ali. Fui pra outra ala. Presta atenção nas paredes. A gente não está no quarto. O quarto isolado, nós estamos andando pelo hospital. Fio desencapado, pendurado. Olha que bonito. Não dá num cantinho isolado, não. É no corredor. Essas mesinhas onde põe o alimento em cima ali, ó. Sou deputado estadual, cumprindo a minha missão legislativa de fiscalizar cada um dos órgãos executivos. A máscara ali é a três número menor, desculpa, gente. Se eu verifiquei as escalas dos médicos, tá? Que davam de serviço. Obrigado, assessoria da casa. O vídeo é um pouco mais, ele é mais longo. Essas cenas aí de filme de terror que vocês viram, foi no hospital regional. Primeiro que eu vou entrar, eu vou entrar em qualquer lugar, tá? Você não tem o que me impeça, se a área... O sujeito... Imagine você chegar ali naquele hospital com o familiar teu. E eu peço que você imagine a situação, porque eu sei essa situação. Eu uso o SUS. Eu uso o SUS. Eu já estive ali dentro, ali, sentado com a minha esposa, ela teve... Ela passou mal, ficamos ali mais ou menos umas quatro horas só para ser atendido. E eu não me identifiquei, fiquei de boa ali na minha, ali mesmo. Lógico que a gente tem o USC Saúde, né, Caveira? Nós temos o nosso plano ali, mas a gente vai utilizar ali, a gente tem que ir ver o que acontece. Quando pergunta política não vai nesses lugares, vai sim. Hoje, o nosso não, o governador, o governador de vocês, Carlos Moisés da Silva, está lá em Joinville. Levar essa cara dura de botoques dele, está lá em Joinville. Já mandou aquela outra figura grotesca, o André Mota Ribeiro, secretário de saúde dele. Teve há duas semanas atrás lá, visitando esse hospital. Agora parece um boneco do pânico aquilo. Mal consegue mexer o lábio. Vá lá no hospital regional. Vá lá no hospital regional. Vai dar uma satisfação lá para o Joinville. Está lá com a CIRG lá. Somente de emendas que nós conseguimos capitanear com deputados federais. Daí eu quero estender o meu agradecimento à deputada federal Caroline Detone, ao deputado Daniel Freitas, mais somadas às minhas, para esse hospital, o povo de Joinville. Estou falando diretamente com vocês hoje. Foram R$ 1,4 milhão enviados em emendas. Em emendas. O que adianta a gente investir e enviar emenda para qualquer coisa pública? Para qualquer coisa pública. Fico me questionando disso. Nós estamos ali agora fazendo as nossas emendas, não é isso? Não. O que os deputados estão fazendo agora, nessa época, sentado ali? Eu falo assim, mais dinheiro. Mais dinheiro para quê? Mais recursos federais que vieram para Santa Catarina para ser utilizado em saúde. Para quê? Vai te cobrar o passaporte da folia para você ver se você está com Covid ou não, para te mandar para qual hospital? Para aquilo ali? Deus me livre e guarde. Morro em casa. Que pelo menos em casa eu tenho absoluta certeza que eu estou morrendo de Covid. e não de infecção hospitalar, picada de cobra, de escorpião. Isso que agora o prefeito lá arroçou aquele mato na frente da praça ali, que até uma onça podia atacar alguém ali dentro ali. Virou um ninho de craquento ali. Você não pode, de um lado é a gente pedindo esmola, do outro lado é você, é entre a cruz e a espada o tempo todo. Uma porcaria. Serviço de saúde no estado de Santa Catarina. Então é uma porcaria. Está a cara de quem manda nele. Ninguém mais está falando mais sobre segurança, infraestrutura, essas coisas, que foi três anos sem projeto. Isso aqui nós somos testemunhas disso. Não é à toa que está entregando agora. Porque ano passado não tinha projeto. A verdade é essa. Um governo sem projeto. Eu não sei o que vai ser da minha vida daqui a dois anos, se penso em reeleição, o que eu vou fazer, mas uma coisa eu tenho absoluta certeza, governador Carlos Moisés e secretariado, todos vocês, vocês têm um inimigo ferrenho, que vai lutar dia e outurnamente, não para ridicularizar vocês, que isso vocês já conseguem fazer sozinhos. Mas, para expor cada uma dessas coisas agora, eu vou tirar meu tempo para isso agora. Estou avisando bem mesmo. Avisando bem. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Lima. Está escrito o próximo deputado, Maurício Cudilac. Deputado Maurício. Vossa excelência terá dez minutos. Obrigado, deputado Berlanda, presidindo a sessão, nosso amigo. Eu, como eu falei, foi uma alegria receber o deputado Adrianinho, deputado autêntico, trabalhador, firme nas suas posições em defesa das suas bandeiras, da agricultura, de todas as áreas, do nosso oeste, de Xancherê. E eu já lhe admirava e eu a convívio nessa casa que aumentou essa admiração. Então, é uma pena que o amigo momentaneamente deixa. Esperamos que em 2023 esteja aqui de forma definitiva. Então, é o mesmo estilo aí do deputado Nazareno, deputado Nazareno, deputado tranquilo, sereno, e batalhador pelas questões de Palhoça e de Santa Catarina. Então, aqui a gente aprende a admirar, cada um com a sua bandeira, às vezes com pensamentos divergentes, com bandeiras divergentes, mas que a gente tem que aprender e principalmente se respeitar. A democracia é saber aceitar a opinião dos outros aí. A gente vê que nessa harmonia da casa que a gente encontra as soluções para a população. Nós temos, ontem tivemos aí a votação do projeto referente à reposição salarial da segurança pública. Temos mais um projeto, dentre muitos importantes que estão nessa casa, o projeto da remuneração da educação. O governo anunciou o piso, estimulou todo mundo, até preocupou os prefeitos, estimulou quem é da área da educação, preocupou os prefeitos, porque os prefeitos têm a obrigação de acompanhar o piso nacional e, claro, vão querer, não vão querer ficar distante ou abaixo do piso estadual. Então, o piso mínimo ficou razoável, ficou dentro do que a educação merece. Só que a descompactação trouxe muitos desagrados. Então, quem ganha acima de 5 mil, acabou tendo um aumento ou vai ter inferior àqueles de início de carreira que tiveram um aumento maior pelo piso. Além, deputado Nazaré, a nossa preocupação com os aposentados, que com a mudança necessária da reforma da Previdência, tivemos aumento na alíquota e vão ter o maior desconto previdenciário, e não estão tendo nenhum tipo de aumento da remuneração. Então, é muito importante que essa discussão seja feita na casa, levado o debate junto ao governo. Temos participado das reuniões desse grupo de estudos para encontrar uma solução para encontrar uma solução o melhor caminho possível. Eu lembro lá, em outro governo, deputada Ada, quando nós... A opção que os deputados tinham era votar o aumento que o governo oferecia ou nada. O aumento não era o que os profissionais queriam, mas era o que nós tínhamos. E nós fizemos o menos pior para a educação, que foi votar o projeto que dava um aumento, mesmo que não fosse o ideal. Mesmo assim, a gente respeita a democracia e saíram outdoors, por aí, com os inimigos da educação. Então, por você votar, um aumento. Estava votando um aumento. E nós não tínhamos condições de elevar aquele valor, porque o governo dizia que aquele era o limite máximo que poderia dar. Então, muitas vezes, a gente tem dificuldades, tem conflitos, tem debate. Aí, ontem, no final, o projeto original foi aprovado por unanimidade, porque todos querem o aumento para a segurança pública. E, claro, que ocorrem divergências na busca de algumas alterações nessa legislação. E, aproveitando esse tempo que ainda temos, presidente, eu disse, eu acompanhei e volto a frisar aqui aquele caso da morte do policial lá em São Miguel do Oeste pela própria filha. E nós tivemos aquele ataque daquele jovem a creche em saudades. E a gente se preocupa muito com o que está passando na cabeça dos nossos jovens. Me preocupo muito. E até porque eu tomei a liberdade esses dias de procurar as redes sociais daquelas meninas lá, envolvidas, no caso, em São Miguel, e no Instagram delas, ir no Instagram de amigas delas. E eu disse até numa entrevista lá que eu gostaria que os pais, que quem gosta delas, acompanhassem as redes sociais. porque a rede social de um jovem, de uma criança, um pré-adolescente, adolescente, de 12, 15, 16 anos, o normal seria foto com amigas, foto com os pais, fotos de um passeio. E o que a gente vê? É a imagem de sangue, é a imagem de armas, é a imagem de meninas fumando. eu acredito que os pais estão meio, alguns pais, a maioria lá, meio distante do que os filhos estão sabendo. Porque, pai, eu trabalhei, tenho 40 anos de segurança pública, e a gente via depois, quando um jovem recebia um mandato de prisão e nós chegávamos na casa, não, meu filho, meu filho não é capaz de fazer isso. Por quê? Porque as pessoas não estavam acompanhando as amizades, o trabalho, a vida, o dia a dia dos seus filhos. Sabemos que as pessoas trabalham, viajam, às vezes ficam a semana fora de casa, mas tem que ter um momento para conversar com os seus filhos, olhar a rede social deles, ver quem são os companheiros, o que eles estão postando, não pode deixar abandonada essa situação. Aí, quando chegava, porque todo pai, daí, não, isso aí aconteceu por causa do amigo, o amigo que é o problema, nunca é o filho que é o problema. Ah, isso por causa do amigo, pode pegar 50 quilos de droga no quarto do guri embaixo da cama. Ah, isso aí é um amigo que trouxe, que pediu para deixar aí, que pediu para guardar. Então, é um alerta que eu quero levar aos pais, às mães, se você acompanhar essas palavras, qualquer horário que acompanhar, vai lá, pede, vai ser seguidor do Instagram do seu filho, eu sei que nessa idade os filhos querem ter uma certa liberdade, eu lembro, às vezes, eu morava, quando fui diretor de combate ao crime organizado, deputado Berlano, próximo ao shopping Itaguaçu, e às vezes, meu filho estava lá no shopping com os amiguinhos, e daí, quando ele via eu chegando, ele fazia assim, longe, eles querem ficar, a patotinha deles ali. Então, a gente entende isso, mas nós temos que ter controle, nós temos que acompanhar o que os jovens, o que os filhos, o que os netos estão fazendo. Antigamente, era mais fácil, normalmente, era a avó ou a avó que cuidava quando a gente não estava, que acompanhava, mas hoje, nós temos que nos preocupar. Antes, a preocupação era maior se estava na rua e com quem estava. Hoje, se preocupe se a criança, se o jovem, ficar muito tempo fechado no quarto sozinho, tem que tomar providência. Eu vi o exemplo de um pai que tirou a porta do quarto do filho, porque o filho se chaveava e ficava na internet. E o pai disse, não, enquanto eu mandar nessa casa, eu vou ter controle do que o meu filho está fazendo. E tirou a porta do quarto. Obrigado. Mais dois minutos, deputado. Eu já estava concluído. Então, a nossa preocupação, esse alerta aos pais, nós temos que fazer esse trabalho, temos que saber o que os jovens estão assistindo, o que estão compartilhando, com quem estão. E olha, a rede social, se for uma rede social com imagem de sangue, de violência, de brutalidade, alguma coisa está errada. E alguma coisa pode acontecer muito pior ainda, como tem acontecido em algumas famílias, em algumas situações. Então, é importante essa atenção, campanhas de orientação, as redes sociais, estava vendo um artigo, são muitas vezes perigosas, campanhas de ódio, assédio, ver com quem está conversando, exposição da intimidade, tentativa de homicídio. Então, são muitos riscos que nós temos também na internet para nossas famílias, para nossas crianças, para a nossa juventude. e às vezes na inocência, sempre na inocência, começa na inocência e pode vir a se perder e a gente ter desfechos traumáticos para muitas famílias. Todo mundo acha que a internet é um anonimato, que ali faz o que quer, diz o que quer, ninguém vai responder. fazer, eu já tive que entrar até com ação em situações aí na questão da internet para resolver, para evitar que a pessoa que ali que se achava impune, achava que podia fazer o que queria, continuasse fazendo. Então, vamos prestar atenção e quem está em silêncio, muitas vezes, não está tão em silêncio. Obrigado, deputado Maurício Cudilac. Não havendo novos deputados inscritos, pois não, deputado Ada de Luca. Tudo bem. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde aos telespectadores da TVA, mas a minha passagem aqui é rápida, só para anunciar a presença nessa casa, que é a Casa do Povo, da nossa vereadora Flávia Vicente, lá de Rio Negrinho, e que atualmente é também presidente da Fundação Ulisses Guimarães, eu não podia deixar de anunciar. Muito obrigado. Seja bem-vinda aí, variadora. Finalizando, então, e não havendo mais novos deputados inscritos, finalizando breves comunicações, entraremos no horário destinado aos partidos políticos. e o primeiro bloco do dia é o PDT, PSDB e republicanos por 7 minutos e 30 segundos. Próximo bloco, bloco PP, PSB, também com 7 minutos e 30 segundos. Bloco PSD, PSC, por 9 minutos. Partido dos Trabalhadores, 6 minutos. É isso aí, Adrianinha, aproveita, aproveita que o tempo é todo seu aí. Vossa Excelência será 6 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, deputadas, faço hoje meu último pronunciamento também em nome do Partido dos Trabalhadores, nossa bancada, a todos que nos acompanham pela TVA, e pelas redes sociais. Senhor presidente, então, no próximo mês de dezembro vai se iniciar aqui em Santa Catarina o processo de negociação entre os trabalhadores e empresários catarinenses para estabelecer o reajuste do piso salarial estadual que vai vigorar a partir de janeiro de 2022. Dirigentes das centrais sindicais, das federações e sindicatos de trabalhadores de Santa Catarina, além do Diese, já estão construindo uma proposta de reajuste salarial que será apresentada às entidades patronais ainda no dia 23 de novembro. Neste mesmo dia, a intenção é marcar a primeira rodada de negociações. A intenção dos trabalhadores é negociar até o dia 15 de dezembro para que a proposta chegue a esta casa ainda neste ano e tramite em regime de urgência. A função da LESC, neste caso, é somente agilizar a tramitação que passa por três comissões, pois a proposta já chega com um acordo entre as partes e o novo piso passa a vigorar em janeiro de 2022. A nossa maior expectativa, senhores deputados, é de que o mínimo regional tenha uma recomposição da inflação e algum ganho real, como aconteceu até os governos Temer e Bolsonaro mudarem a política de reajuste do salário mínimo nacional. Nos governos petistas de Lula e Dilma, a correção era feita com base na inflação do INPC mais o percentual de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB. Por isso, uma das principais bandeiras do movimento sindical tem sido a luta por uma política de valorização do salário mínimo que permita ao trabalhador recuperar seu poder aquisitivo, receber uma renda digna e ocupar o seu lugar de cidadão. Mas, com a atual política de Aroxo, o valor do mínimo nacional tem sido corrigido apenas com a variação do INPC. Às vezes, nem isso. E, no âmbito regional, os empresários a tomam como exemplo. A negociação é feita sobre os salários mais baixos e o processo de empobrecimento sofrido pela classe trabalhadora nesses últimos anos com a disparada dos preços dos alimentos, do gás de cozinha, da energia elétrica e da gasolina é o maior registrado no Brasil desde que se tem dados. Os empresários que vão participar da rodada de negociação, principalmente os pequenos e médios, sabem que estes valores fortalecem o mercado consumidor interno, pois quem recebe o piso vai consumir no comércio. Além disso, é possível dizer que a política de valorização do salário mínimo regional de Santa Catarina atinge não apenas os assalariados com carteira assinada de trabalho, foco da política, como também aqueles que não possuem carteira assinada e os não assalariados. Seus efeitos se estendem à parcela muito mais ampla da população, que, sem dúvida alguma, encontra-se entre as mais necessitadas desse país. Por que o salário mínimo funciona como um guia para os demais salários da economia e, quando o salário mínimo cresce, grande parte da população é beneficiada diretamente? Entre os cinco estados brasileiros que possuem um salário mínimo regional, apenas em Santa Catarina tem legislação que prevê a negociação como condição para definir o reajuste anual. nós valorizamos muito este processo que permite garantir um piso mínimo, principalmente para as categorias que não contam com uma convenção coletiva ou um acordo coletivo de trabalho, que são as de salários mais baixos no Estado. Através do piso salarial estadual, elas conseguem receber salários acima do mínimo nacional. O piso salarial estadual foi criado pela Lei Complementar nº 459-2009 para vigorar em 2010 e prevê a atualização dos pisos salariais fixados nesta Lei Complementar seja objeto de negociação entre as entidades sindicais de trabalhadores e também de empregadores, o que estabeleceu a negociação anual cujo processo vai se iniciar então neste mês. Em 2021, o aumento médio conquistado foi de 5,45% do Sargento Lima, somente a correção pelo INPC, sem ganho real. E os pisos salariais variaram de R$ 1.281 a R$ 1.467 conforme as quatro faixas existentes. O salário mínimo regional é um poderoso instrumento de geração de emprego e de renda. Melhora a situação do comércio local, seja os mercados, as padarias, as lojas, aplicando oxigênio na arrecadação, inclusive, dos próprios municípios. A economia gira e todos ganham. As dificuldades para a negociação salarial em tempos de pandemia, inclusive até mesmo para a manutenção financeira das entidades sindicais, devido à contra-reforma trabalhista de 2017, são as maiores reclamações dos representantes das categorias de trabalhadores. Mas há o consenso de resistir, persistir e novamente mobilizar o movimento sindical catarinense para a renovação do piso salarial estadual em 2022, que se tornou referência para o conjunto de trabalhadores de todo o Estado. Os efeitos redistributivos do salário mínimo devem ser avaliados primordialmente à luz da redução da pobreza. De fato, outros programas são mais eficazes para este fim, como, por exemplo, o Bolsa Família, reconhecido como o maior programa de transferência de renda do mundo, que combateu a pobreza e a desigualdade social no país e que, infelizmente, foi recentemente extinto pelo governo federal. Porém, deve-se considerar que o salário mínimo tem um dos papéis mais relevantes na atenuação da desigualdade e na distribuição de rendimentos no mercado de trabalho. Então, fica aqui o registro, senhor presidente, que vai chegar a esta casa, esta negociação, senhores deputados, do novo piso regional de salários e que os deputados possam agilizar a tramitação para que os trabalhadores, ainda no mês de janeiro, possam ter esse piso já reajustado e, quiçá, tenham um índice de ganho real para garantir um pouco, deputado Berlanda, presidente desta casa, o retorno um pouco também das perdas salariais para ajudar no custo de vida também dos trabalhadores catarinenses. Muito obrigado. Obrigado, deputado Adrianinho. Próximo bloco, bloco MDB, Partido Novo, por 15 minutos. Bloco PSL, 7 minutos e 30 segundos. Partido Liberal, está escrito aqui, Sargento Lima, a excelência terá 7 minutos e 30 segundos. Choro e ranger de dentes. Senhores, eu tive uma surpresa alguns meses atrás ao verificar aquilo que foi cobrado da nossa conta telefônica aqui na Assembleia Legislativa. E eu fiz uns questionamentos acerca do aumento dos valores das faturas de telefonia celular, solicitei informações à diretoria dessa casa para que nos esclarecessem todos os fatos que envolviam esse aumento da conta telefônica. Em resposta, foi enviado pela diretoria administrativa que realmente verificaram um considerável aumento, muito tímida essa palavra e considerável ainda para o texto. Do valor das faturas. Pagamos, como exemplos das faturas vencidas no mês de abril de 2021, a quantia de R$ 32.350, ao passo que a fatura com vencimento correspondente ao mês de julho do contrato de número 260 de 2021, o Quatim totalizou R$ 139.662,30. Teve-se o conhecimento, conforme o contrato de número 260 de 2021, que foram solicitados, pasmem, 600 aparelhos celulares, deputado Maurício Scudillac, 600, 600 aparelhos celulares para disponibilização dos deputados, seus assessores, servidores dessa casa, sendo que na grande maioria de celulares de última geração tem valores muito altos. Eu não vou falar o comercial dele, que eu não vou fazer propaganda, é o 12. O valor desse serviço custaria aos cofres públicos R$ 4.839.000,00. E, apesar de já ter sido informado que foi realizado um termo aditivo de contrato, reduzindo de 600 para 105, passando para o valor de R$ 369.121,44,00. aí eu vou até pedir para que a assessoria da casa conste em ata as perguntas que eu vou fazer, porque eu não me senti satisfeito com essas perguntas, aí eu peço que seja posteriormente questionado, e assim que tiver a resposta, que seja enviado para o meu gabinete. de quem é a responsabilidade de analisar e efetuar a contratação desses serviços? Antes de fazer essa pergunta, eu vou... Eu quero dizer para vocês que as instituições não são abstratas, elas incorporam as pessoas que fazem parte dela. Quer dizer que não existe... Quem foi que fez? A assessoria. A assessoria é quem? Quem? Quem foi que fez? É o pessoal do planejamento. Eu nunca peguei um registro na minha mão e vi lá como é que é teu nome, pessoal do planejamento. Não existe esse cara. O sujeito tem um nome. Então vai a minha primeira pergunta que eu faço à mesa. De quem é a responsabilidade de analisar e efetuar a contratação desses serviços? Ou seja, quem foi o gênio dos 600 aparelhos celulares? Pois eu preciso perguntar quem foi a capacidade que teve de solicitar esses aparelhos de telefone, que é necessário para mim saber isso. A LESC tem quase 300 servidores efetivos, quase metade dos funcionários e 2 mil comissionados. Para quem não sabe, 300 efetivos, 2 mil comissionados. Sendo dessa forma, quase metade deles teriam aparelhos celulares. Segunda pergunta. Quem que verifica a real necessidade dos serviços que devem ser contratados para a LESC? que devem ter um profundo estudo científico para chegar a esse número cabalístico, ele deve fazer sentido de alguma forma, de 600? Essa pessoa, que não é uma instituição, ela tem que ter um nome e ela tem que explicar o porquê, de onde que tirou esse número. Se for das estrelas, se foi algo através da numerologia, como que funciona isso? Eu já falei que eu não vou conversar mais para o corredor, de ontem para hoje a coisa mudou. Quem verifica a real necessidade dos serviços e quem que devem ser contratados pela LESC? Essa é a segunda pergunta. Vamos para a terceira. Quais as providências da mesa desta casa está tomando ou irá tomar para que situações como essa não venham se repetir? Então, eu gostaria que fosse consignado aí na ata essas três perguntas, que elas me fossem respondidas e encaminhadas para o meu gabinete o quanto antes. Eu preciso saber disso, eu tenho a necessidade de saber disso para publicizar isso, para tornar público, porque essa é a casa do povo, o que acontece aqui dentro, todos têm que ter conhecimento disso. Simplesmente isso. 600. De onde saiu esse número? Que necessidade seria suprida com isso? Sendo que metade deles ali o 12. Nesse valor é caro. Como eu disse, as instituições, elas não são abstratas, elas são compostas por pessoas. É necessário, eu tenho interesse em saber disso, se ninguém mais interessa, eu tenho, eu, eu quero saber. O deputado Maurício, nós temos um minuto e trinta ainda, o senhor quer usar o tempo do partido? Muito obrigado, presidente. Se pudesse segurar o relógio até o deputado Maurício chegando. Pode ser daqui mesmo, deputado Berlano, só que como o tempo é do partido, eu gostaria de aproveitar, agradecer esse tempo ser dito para convidar em nome de toda a bancada da Assembleia os nossos companheiros de todo o Estado para estarem sábado em Lages na reunião do Partido Liberal organizada pelo senador Jorginho Melo, Jorginho Melo, nosso presidente, e na qual estará presente o ex-senador Malta, que também vem fazer uma palestra de motivação. Então, convidar vereadores, filiados, presidente de partido, prefeito, vice-prefeito, pessoas até que quiserem conhecer o partido para estarem presentes na nossa reunião no próximo sábado lá no município de Lages. Obrigado, presidente. Também, também gostaria de reforçar isso em meu nome também, em nome do deputado Maurício. Será um grande evento onde teremos oportunidade de fazermos uma grande reunião do Partido Liberal e com a presença ilustre do senador e senador Malta. Então, contamos com a presença de todos os nossos filiados em Santa Catarina. Finalizando o horário destinado aos partidos políticos, esta presidência suspende a sessão até as 16 horas. Está suspensa a sessão.